Já chega de olhada, Macaco? Tem qualquer outra coisa em que eu... Macaco! Você disse, Macaco. Sim, eu disse. Eu vou pegar a reposição aqui. Ou pego almas e dinheiros. Eu vou pegar a reposição. Colosso? Ok. A lança Slaupnir. A lança farpara da Rainha do Massacre já arrancou corações e cabeças dos corpos tanto de reis quanto de indigentes com golpes hábeis. A gente vai ganhar uma habilidade com uma pequena área de efeito que se move pra frente. Tá, interessante. Forte contra o que é múltiplas unidades. Brabíssimo. Dá mais 2 de autoridade de Corne. Renda de Spawner pode faltar a mais 10%. Dando por Fruity Darma mais 50%. Bônus contra a unidade de ganho de mais 10%. Muito bom. Valeu demais. Você pegou isso. Nós somos dois Puppets. Agora esse aqui eu vou ter que convencer ele de maneira muito gentil. a parar de me atacar. Tem sempre que terá sangue. Connith se abençou. Vamos botar esse daqui, ó. Legião da Perdição. As legiões marcham sob o olhar indecifrável do senhor, ansiosa para matar e temendo sua fúria. Armadura mais 10, defesa corpo a corpo mais 5 e resistência a feitiços mais 20% para as unidades de infantaria de nível 7 ao superior. E lutar ou morrer também é uma boa. Não há outra escolha. Nunca houve. A habilidade é que dá liderança e atacar corpo a corpo para os aliados em volta que se estiverem lutando. E aqui como eu bufei a cavalaria, vou bufar aqui com as velocidades de malícia também. Os mais dignos da vanguarda do caos recebem bênçãos avançadíssimas, que lhes permitem avançar mais rápido e por mais tempo. Velocidade mais 10%, ataque corpo a corpo mais 5 e resistência a projéteis mais 15% para todas as unidades de cavalaria, carruagens e voadoras. Eu relico com tanta força. Reforgada para o murder. Pode chegar mais pertinho aqui. Aqui agora a gente faz um negócio aqui de dinheiro, com a análise onde a gente está fazendo. Essa construção aqui é muito boa, velho, a saída aqui. Porque ela aumenta a renda gerada nas construções do seu vassalo nas regiões adjacentes, né. Então como você ganha contribuição nas construções dele, isso aqui meio que escala com o dinheiro que você vai ganhar, né. O problema é fazer isso no começo, porque você precisa desenvolver logo o negócio e você precisa de dinheiro. Mas depois que você meio que afastar a galera de longe dos vassalos, compensa bastante fazer isso. Glória, claro! Eu achei que era 11.000, mas não era 1.000 a pilhagem. Fiquei bem triste agora, hein. Eu vou ter que atacar, porque senão vai morrer muita gente, eu acho. Então, vamos lá, rapidez. Tá, eu vou atacar daqui mesmo, ó. Vocês aqui, trolls aqui. Moradores já estão vindo! Sim! Mas o jeito é esperar, né, fazer o que? Eu vou atacar! Nós vamos atacar, mas não destruir! Deus! 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 Abre suas mãos! Tira-se todos! Tira-se todos! Isso é o maior treino! Você vai ter quebrado a muralha antes, mas agora é meio tarde para isso. Tem uma galera que está lutando bravamente aqui ainda. E um, dois, três e... Shiblimba! Tá, vocês tem que entrar aqui, porque está todo mundo acertando meu... Sem rolê do meu, os caras não perdoam não. Como eu não coloquei nenhuma escada, eles vão ignorar e passar direto pela parada ali. Pode descer voo aí. E vai bem pra longe já. Seu objetivo é atrapalhar eles aí, ele já atrapalha. Criar! Criar! Sim! Criar! 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 Agora é a hora! Muito bem! Não é para tudo! Prontos! Moral em frente! Se for comandos! A pilha de cavalo que o cara fez! Que maravilhoso! Meu Deus do céu! Eu não estou divertido de virar com essa facção! É muito bom, mas não tem condições! O cavalo possuído pelo Hit com uma Katanga aqui! Eu vou! Se for comandos! Eu procuro por você! Não quero perder você não, você é muito valioso! Ai 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 ai! Sai fora, sai fora! Aqui, vamos para cá! Precisa de todo mundo, né? Eu sou fã, que era melhor! Eu vou fazer um número de Vámonos! A CIDADE NO BRASIL Bom dia! Lutera! Tudo vai ser! Você salvou a Lutera! Nós vamos encerrar! Encontre o inferno! Glória do inferno! Encontre o inferno! Pegue suas armas! Lorde do Corpo! Lorde do Corpo! Valkyrie do Escurso! Valkyrie do Escurso! É, Festus, seu exército não está tão forte. Valkyrie do Escurso! Valkyrie do Escurso! Sim, meu poder de ruínio! Sim, meu poder de ruínio! Sim, meu poder de ruínio! Você até a Valkyra voltar, velho. Connith se abençoe! A Valkyra voltar, velho. A Valkyra voltar, velho. A Valkyra voltar, velho. A facção de Khorne podia ganhar um benefício de acordo com a quantidade de guerra simultânea que ela tivesse. A Valkyra da Valkyra. Para Khorne! Não importa quando a Valkyra flui. Nós não temos que parar! Que grande resistência! Mais 5 e dimensão da hora de liderança, mais 25% A minha dimensão da hora de liderança deve estar gigante já. Vamos colocar agora caça inimigos, não sei se dá pra ver aqui. Efeitos de batalha, 90% minha hora de liderança. 110% se eu estiver atacando. Minha proficiência não é superada. Minha proficiência não é superada. Minha proficiência não é superada. A Valkyra! Exaltado com a Valkyra! Minha proficiência não é superada. Deixe a morte começar! Não resiste! Eu tenho que ir lá checar! Não tem ninguém, velho! Não tem ninguém protegendo! Mas é óbvio que eu vou ali, ele abriu um canhão do... do caos aqui, né? É, por não ter aqui não vai dar para eu atacar ele aqui A verdade eu cancela esse daqui Pega o cachorrinho aqui É, esse aqui é um grande grande, pega esse aqui Capaz que com esses olhos que eu estou aqui eu consigo bater nele Eles serão dominados Deixa eu ver o que ele tem Ah, gigante... O problema é o Festus por si só, velho O Festus, eu joguei com ele um pouquinho para ver se ele era bom Ele tem uma habilidade que parece um mecanismo mortis, né? É complicado Ele pode ou curar em área ou dar dano em área E dá bastante dano, e bastante cura Se não fosse isso eu te tentaria para brincar Corte Gerda... Ih, não vai chegar tempo não E o resto está perdido ali em cima Não vai chegar tempo não Dá para você dar a volta aqui, é sério Tá de sacanagem Seu vassalagem Seu vassalagem maluco vai sofrer tormentos inimagináveis Seu vassalagem Seu vassalagem só apareceu em todas as campanhas Ele apareceu nem reparei Ah, é ali, acabei de ver Normalmente ele corre localmente para Norsk aqui, né? Você dá? Ficou... Um lugar... Eu não soube o que é Sem dúvida Mais uma vez Promocie Por parte Saque ou morre É... Eu vou bater no Scarb computers, né? Connith os alcançados Floresta da cidade A gente alcança no detalhe aqui. Oxe, eram 11.000 de pilhagem e agora é 10, viu? Vou chutar essa bagaça aqui, pegar o dinheiro, recrutar mais uma das lancinhas e bater no Fess A força dele aumenta conforme ele vai lutando, né? Também Acho que vou atacar daqui mesmo, velho Vocês aqui Vocês aqui Olha vocês no canto Os poderes escuro Apenas os poderes escuro Seria uma pena se não existisse uma muralha, né? Fique agora! Fique com o Khorne! Chate um tesla Se Khorne te manda Para os poderes de caos Khorne vem A cor da carne Caramba, esse projétil dessa torre. Viu? Como é que o Khorne? Entra logo, velho The skull take us to clean Raise them from his left leg Come on! Faster! Moving! Passar Red Soul T2 porque sim Isso aqui não vai dar para derrubar Vou derrubar isso aqui só pelo meme A gente não vai ficar tomando tiro dessa torre não E dano e duro da desgraça Esse aqui? Sim Veja o outro! Eu vou desculpar Plane e Slave! Vá aqui! Moraga Horseman! Não! 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 Senhor de Korn! Uta o Korn! Slave! Slave! Acredito! O Korn é o maior guerreiro! Eu vou! Eu vou! Senhor de Skulls! Senhor de Korn! Mete de T-Rex! Nome! Não! 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 Eu estou aqui! Cuidado! Cuidado! Senhor de Deus, tudo bem, ele deve destruir! O sangue no sangue do sangue! O que é isso? Não dá para desmontar para fazer um duelo mais épico. Ah então, esse canhão é muito meme, velho. Tipo, não tem nada com outro que usar unidade fraca nos exércitos, mas... Inútil é uma coisa, né? Fraca, beleza. Inútil é meio complicado. Fraca... 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 Acabou, só dá uns 30 segundos que eles levam aí. Devastável compensa também porque é só 1.800. Dá muita alma, mas é pouco. Eu vou pilhar primeiro. O urso foi despeçado. Poucas experiências são tão satisfatórias Quanto estiraçar os ossos de um inimigo Ataca corpo a corpo mais 5 Dando perfurante mais 50 Completar o heróico Residência física para cavaleiros do caos Guerreiros do caos É uma boa Pode passar isso aqui, vai Soldados resolutos Com resiliência estoica Os guerreiros do caos resistem a todos os ataques Pois não sentem medo da dor E destruidor desenfreado Os deuses do caos conferem força suprema Aos fiéis mais fervorosos Habilidade que vai dar dano de arma e dano perfurante 50% pra gente Falou Luiz, boa noite Falou pela presença aí Até amanhã Então esse rapazinho aqui A gente pega esse daqui Pega esse daqui Pega esse, pega esse Temos 20 Tô com medo por onde ele vai recuar Aí eu pego essa galera aqui E X um lixo História pica Mas eu vou lutar Porque a gente lutou com o luto Com o Fast Já que o Virit A gente não teve a chance Depois eu ponho o nome pra ele Antes de não esquecer Aproveitar o máximo Até dia 23 Para dar engajamento Tá, vocês ficam aqui Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui pra segurar a cachorrada E é isso aí Ataca os mortais É isso aí O que é o mestre? O que é o mestre? Os irmãos nunca falaram! Valkia! Mórtalo! Soviético! Os Maraudes! Chaos Marauders! Os Maraudes! Os Maraudes! Os Maraudes! Eu os amo! Retrate! Caos Lord, kill them all For Chaos For Valkia Caos Lord, Chaos will reign Quick Maraud a horseman Quick If they are close, kill them! If you come here When I see a giant, I can't wait, I can't wait, I can't wait I can't wait, I can't wait To save me All will be destroyed Charge Faster To save me I can't wait I can't wait The little gorg Arorda a horseman Get them Briga de gigante, briga de gigante Corro Arr Arr Braga Cabeçada Copo no estômago Só Cabeçada Franga Lá com ele Deixa ele sair no soco lá Que se abriga Arona Horsman Arona Horsman Mua espelha Tira! Olha as animações do Festus Derramou o pote de bosta Acho que ele já está indo dessa para melhor É Persegui o máximo ainda, que não quero ninguém passeando nas minhas terras não Acelerar ai que acho que já estou com um em cada Pelo menos eu acho né Esse gigante, o que é que vai ser a gente derrubar? Ele caiu Ah, ali tem bastante Espero que a Tribute do Festus dê reposição Já que ele é tipo o doutor né Se der reposição é maravilhoso para mim Vamos botar aqui reposição Não foge não Médico aposentado O farmacêutico da escuridão precisará de ajuda médica após tomar tamanha surra Derrotou o Festus, taxa de reposição de baixa de mais 5% E taxa de redução da perda de vigor de menos 15% para o exército Maravilha Ataca de novo ai Vem! Você vai se negar, eu fui um inimigo Agora é que eu ganho a votação Agora é que eu ganho a votação Agora é que eu ganho a votação Mas eu vou ir a votar contra as forças da ordem Isso é interessante também O deus filhado Um ato glorificador Um ato glorificador Um ato glorificador Um ato cháos A guarnição, que provavelmente daqui a pouco vai vir aí os amiguinhos de Kislevi, né? Tem sempre que haverá sangue! Hummm... Ah! Hummm... Em posse do grupo... Acho que ele criou uma fenda em cada... Não... Acho que tinha sido uma fenda em cada Fortaleza Sombria, mas não é isso. Não entendi a lógica da parada. Hummm... Seria bom já te deixar de volta de Khorne, né? Mas eu acho que vou esperar um pouquinho mais, né? Hummm... Inclusive acho que esse aqui que eu vou acender para o Príncipe Demônico, então vou deixar só como campeão mesmo. Tô com oito mil almas... Então, se dedica aí para a Khorne. Eu não vou faltar! Ah, o nome dele troca, né velho? Agora que eu reparei. Qual que era que tava, velho? Alguma coisa ou o Decepador? O Decepador... Como é que era? Era Khorne? Acho que era Khorne assim, né? Algo assim, ele nem parece ser Khorne enorme. Abre-me em slaughter! Coleric! Valeu! Coleric... Não acho que ia... Sumir o nome do cara. Caralho... Tem, L de Gordas... Vígula... Lure, Capitão... Valor... Vimnis Valor... Ah... Steven Warlord... Reforged para o murder Helena está vindo para cima de mim. Ritual da corrupção. Caminho Octuplo. Trouxe de volta ao mundo. Ritual muito tempo esquecido. Trouxe de um rito que celebra. O legal do deus sangrento. Mestre de sangue. Trouxe de minha fé. Para Korn. Korn dominou aqui. Eu quero a construção. Crescimento por região mais 10 após vencer uma batalha. Todas as províncias. Interessante isso aqui. Acho que vou deixar isso aqui. Kornith se abriu. Crescimento para o campeão. Crescimento. Eu estou procurando. Um tempo de chegada. Minha guerreira tem acontecido. Um tempo de chegada. 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 Ninguém me opõe. Um tempo de chegada. Um tempo de chegada. Crescimento? O que é isso? Tem símbolo de uma esfera O que? É, sai correndo, amigo A gente não tava com a cor comercial ainda? Ué Sei lá que facção é essa Cranios para o trono de crânios Corne deseja crânios E assim presentei seus seguidores com a iniciativa de encontrar cada um deles Máximo de dádivas ativas mais um para dádivas de corne Massa E habilidade de exército lâmina de corne Agora sim estamos conversando Permite ataques de magia para a unidade de cavaleiros do caos Causa medo para a unidade dos campeões aspirantes e escolhidos do indivíduo Nós exaltamos com essa força Os braços devem morrer Até aqui a corna de corna é rosa A guerra vai esperar Mecânica da campanha dos campeões para ganhar, não entendi direito em conquistar a Zambaijin? Pelo que entendi sim, eu não fiz a campanha inteira ainda. Mas até o momento é juntar almas para achar o caminho até lá. Que é esse medidor que está aqui em cima. War and slaughter! O tempo está infectado. Faltem! Volcarna! Faltem-me! Faltem-me! Deixe o slot de Khorne. Me enlique! Deixa eu ver o que eu quero. Habilidade ambi-sangue para todas as unidades com a marca de Khorne. Roubada. Meu amigo, isso é forte. Isso aqui vai aumentar o efeito quanto mais abaixo ela fizer. Todas as unidades com a marca de Khorne. Ou seja, qualquer salteador, qualquer guerreiro do Khorne, qualquer escolhido, qualquer não sei o que. Todo mundo vai ter isso. Meu Deus, velho. Um beijo! Eu sou uma reserva de unidades presenteadas. Autar militar do Khorne. Obviamente que eu quero esse daqui do ambi-sangue, velho. Não tem nem comparação. Mas tá aí. Todo mundo agora vai ter ambi-sangue nas unidades. Frenesi e ambi-sangue Viva para lutar! Criação, morte, guerra! Muita eles todos! Claim esse lugar com sangue! Primeiro para a batalha! Viva para o poder! Exaltado de corno! Exaltado de corno! Passe ruínio em eles! 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 Para ser honesto, eu... Traga a morte! Estava ansioso para isso! Passe ruínio em todos! Ah, eles não estão em guerra com esses caras... Deniado! Ué, Varga está em guerra! Por que você não quer atacar ele então? Ah, cliquei em errado! Parade-nos todos! Nós ambos somos púpetos! Entendi! Passe ruínio em eles! É bom! E... passemos! E... passemos! Os caras morreram para uma guarnição pequena! Caiu e voltou? Levanta aí! Cai não! Não, de importante nada! Só caçando as tribos norscanas aqui! No caso é uma! Eu acho que consegui transformar a facção dos Bjornlin vassalos antes deles atacar uma cidade lá em cima! Eu acho! Só falta duas cidades? A facção é destruída, criando a Escarlate e a tribo do Fosso Negro! Criador... Com minha palavra absoluta! Violência e morte! Criador... Não importa quando o sangue flui! Temos que não descer! Isso é a guerra! Temos que não descer! Temos que sempre haverá sangue! Nunca! Aquele sangue que está morta! Deixe ninguém me aposar! Perde-nos! 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 Pena que o Fosfernal também não é um lugar importante pra eu pegar! Eu queria ver quanto de dinheiro que dá aqui, velho, não se eu dei alvo de coordenação! É o porfismo comigo! Não me manda. Não tem poder mais elevado. Guerra e matemática! Meu poder de ruínas! Forçamos para o murder! Traga-lhe a glória! É você! A goreira! É isso o melhor que eles nos podem dar? Mas, tá certo! Ah, esse aqui que eu podia melhorar, né? Vai faltar um level, na verdade. Level 4 Beleza! Então é isso, só tem que passar o turno de novo e correr para as últimas cidades de Bjorlin aqui que tá foda. Depois que eu conseguir ir atrás do Festus vai ser uma paz. Não espere me olhar como se eu fosse debaixo do seu medo. Acordo comercial, rapaz... Oxi, Norjland tá lá na ilha? E os caras tão aqui brigando comigo. Acho que não, pensador Fossa Infernal Bem que não tem nem cidade na parte de cima dela É só como O próprio nome já diz, uma fossa A cidade de Skaven Gigante Pelo que sai de lá, acho que ninguém ia querer morar aí na parte de cima dela não Agora é o tempo Seguimos Vou só ocupar aqui Para guardar o lugar Custo reduzido para a construção e toda a facção é bom Aqui podemos colocar a voz dos deuses do escuro Válgia 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 Aí não tem como ir lá não O FESC está com crianças para voar, só um né Válgia 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 Primeiro para a batalha Válgia 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 Eu vou desmembrar você e coloco seu intestino com o próximo árvore. De ser meu vassalo, eu não entendo isso. Tava vendo que eu to amassando todo mundo, cara. Ah, o Theodric tá na água. Achei que ele tava na ilha. Ganha aí, Theodric, por favor. Boa, garoto. Isso aí, velho. Me ajuda pra caramba isso aí. Vamos mandar o Collar aqui pra lá, velho. O desejo dele tá mais fraco, mas... Aquela fortaleza ali não tá tão forte, não. Os restos. Collar é com o Decepador. Um estranho equipamento repleto de estátuas foi descoberto. Uma fogueira ainda está acesa e uma panela está borbulhando. Contudo, não há sinal de vida ao redor. Apenas estátuas retratando a agonia de uma fuga frustrada. Em seguida, no meio do mato, algo ascibila. Esse saque parece ser rápido como um relâmpago. Vamos pegar a Birita Braba. Regeneração pra exército inteiro. Perfeito. Era só o que a gente precisava. Ai, eu não li o negócio aqui, né? Sou descoberto em alto mar. Serão um segredo guardado entre a sua população e suas tropas. Mas eles ganharão habilidades regenerativas desde então. Ganharam? Não ganharam. E aqui, coloca aqui. Tem uma hora que não sai da água desde o lançamento do Armored Trees é foda. Especialista em ataque. Especialista em ataque. Atacar corpo a corpo mais 4, com a dimensão da área de liderança mais 30% ao atacar. E liderança mais 4% ao atacar por exército. Armadura do aço prateado. Essa reluzente armadura completa de prata é leve. Mas ainda confere ao portador bastante proteção. Sem dúvidas é a marca do artifício elfo. Aqui tem uma fenda, não tem? É, eu posso entrar nela. Interessante, interessante. Vou colocar a defesa corpo a corpo de novo. Já estou mandando ela aqui na máquina de batalha. Arrugando o senhor, Paul. Do jeito que tem que ser. Beleza pelo cartão. Comentra por carnel. Lá com gramas. Ele ganha amando o navio, pelo cabelo. Em cada porra a faixa mão. Todo o hueso. Então, vamos pegar uma aqui. A brutalidade é natural para essa pessoa, ouvir e matar é um dos seus inimigos mais difíceis de largar. Vou subir ali pra devastar Voxgrade agora. Na verdade eu vou descer aqui pra pegar de novo o Kislev, velho. Aqui dessa vez pra devastar. Pode moderar esse daqui. E... A tribo que virou lobisomem eu fiz campanha com esses caras aí até, velho. O cara já era lobo e urso, né? Ahn... montanha aqui... Tô realmente surpreso que o Kostal tinha parou do nada de avançar que nem louco ele tava. Alguém! Mestre de escadas! O próximo turno eu tô na ilha dele lá já. Assim que eu pegar essa cidela do chumbo aí acabou a gracinha dele. E aí todos os vassalos deles vão ser meus. Excelente escolha vir pra cá, viu? É, aquele mod lá é meio complicado, cara. Porque o autor dele é meio foda-se, tá ligado? Tinha coisa que eu ia reportar buga e ele, tipo, basicamente respondia assim. Não é meu problema? No meu jogo tá assim. Aí é foda, mano. Tipo, eu sei que o cara não tem obrigação nenhuma de... De ouvir o feedback, né? Pô, tô tentando ajudar, velho. Pô, tô tentando ajudar, velho. Até agora. Até agora. Achei que só cansava nesse turn já, né? Você viu o vídeo do Guerreiro do Caos nas torres de circuito, cara? Deus vi, maravilhoso. Tô xingando o autor do mod da facção de Norsca do Urso. Alexandre do struggles Senhor de Rador, à guerra! Faça uma notícia! 되 Stockton, no nome do incórdone Qualое mesmo settingsém? Sim, é o som! O que é que eu vou fazer com o murder? Porque quando saiu o kit do Armor 3, fica bem mais fácil para eles fazer os mods. Em nome dele! Para o ex-modo! Se não me emboscada, vai dar certo. Sucesso total absoluto. Aleksandertalov Mais uma vez que Slave chegou tarde demais. Atenção! Olha lá! Olha só! Ah, nem fudendo! Tá brincando comigo! O cara passou em cima e não deu nada! Tá brincando! Bom, pelo menos ele tá do meu lado. Ah, com certeza! O jogo que tem mod e a comunidade ativa com outros mods. Não tem erro, velho. O jogo vai viver infinitamente com o tanto de mods que vai lançar, velho. A partir do peão, era só uma jugular. No abandono, era só uma jugular. Não tem um caminho de novo. Eu preciso mudar aquilo. Não estou a segurar. Não tem um erro. 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 Agora vai nascer em um erro. Agora vai nos arreglar o graывário. Então esse é o momento, Valkyrie. Mesmo aqui, Khorne se torna o fogo azul. Khorne se abriu! Tá, vamos colocar vocês aqui, aqui, aqui... Aqui, aqui... Opa, você não tem vídeo vanguarda. Aqui é o bonde da vanguarda. Khorne se torna o fogo azul, não se torna o fogo azul. Khorne se torna o fogo azul! Khorne se torna o fogo azul, não é! A gente tem um pedaço azul! Se torna o fogo azul... Ele envolve uma fútbol azul, não vai ser o fogo azul. Então vamos lá, vamos lá... Corte? Comprece! Manoviar! Nosso tempo muda! Nosso tempo, mas... Agora é nosso tempo! Faça uma criação! Glória-slauta! Nosso cavaleiro! Nosso cavaleiro! Nosso cavaleiro! Nosso cavaleiro! Nosso cavaleiro! Os cavaleiros! Os cavaleiros! Os cavaleiros! Descobre! Destrução! Faça uma criação! Ok, legalzinho! Vem um campeão aspirante de cada canto aqui só pra dar aquele buff, né? Agora você pode ir lá pegar o festa se quiser qualquer... Só vamos dar um bônus aqui pra galera... Eita! Deixe-me, sangue! Ah, ela ficou vulnerável à dana? Uau! Os cavaleiros! 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 Que haven ke the mysteryatan dos criações! Cara a paz! Responsa-vos! Os cavaleiros! Os cavaleiros! Os cavaleiros! aborivos! Os cavaleiros! Carar o mesmo! townorra! O que é isso? O que é isso? Sim! Skulls and slaughter! Skulls and slaughter! Skulls and slaughter! Ah, não vai dar tempo. Merda. Um detalhe. Não! 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 Nós vamos com fúria. Annihilate-os! Fight and slaughter! Tudo! Tudo! O que é isso? O que é isso? O que é interessante. Acho que ele desechou. Não! Tem alguém na balada lutando? Mano, olha isso, velho. Esses caras ganhando bônus aqui, velho. Você está doido, velho. Esse cara está muito forte nesse exercício. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhor. Quem é você? Nem sabia quem estava na batalha. Corrupção. Quem é isso? Grifas, Skulls. Moronha, horseman! Regas de Cade! Será que a empresa vai lembrar da Bretonha e os Mollers também? Tem quase nada pra eles, na minha opinião. Cara, tem bastante senhor lendário pra Bretonha, bastante utilidade nova. Localização não tem muito onde colocar, velho. A Bretonha é Bretonha! Eu estou meio negócio dele! Eu estou meio negócio dele! Eu estou meio negócio dele! Onde está o inimigo? Onde está o inimigo? Onde está o inimigo? Está feito! Nós vamos voltar! Se procurar a luta! Sim! Isso é o que os Mollers pedem! E todo mundo morreu! For Khorne! Fury of Khorne! Cris de Cade 하면 de entitynho Agora! Cris de Cade practicing! Erیaste! Ele... Ar Detroit!